e na nossa dica minuto hoje eu vou ensinar para você um shake chama mata fome deu fome fora de hora olha aqui você vai pegar cinco colheres de gelatina diet pronta colocar no liquidificador tá um copo de leite uma colher de sopa de leite em pó tá aquele bem magrinho e pedrinhas de gelo vai bater bater aquela fome fora de hora ó fica muito bom delicioso e mata fome mesmo olha só a textura desse aqui com uma caloria muito baixa